Eu caio contrai a boca na minha cara! Bravo rosa, hein, bravo rosa. Bravo rosa me seguindo... Bravo rosa me seguindo... É isso! É isso, Gigi. Ah, não. É isso. Oi, Thor, você fez aquele negócio de novo, hein? Não, eu tô... Para com isso. Eu tô dando joga. Desculpa, velho, mano. Eu não sei o que que acontece, velho. Eu nasci olhando pra cabeça dele, velho. Ai, eu só atirei, mano. Não, 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 não sou eu! Eu não sou eu! Eu não sou eu! Eu não sou eu, mano. Eu não sou eu, eu não sou eu.